Mídia Gamer, aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo no canal e hoje um pouquinho mais de informação para vocês aonde vamos falar um pouquinho de PUBG. O PUBG, mais ou menos a forma que vocês quiserem, mas as redes sociais estão disponíveis, estão abertas para vocês estarem acompanhando o canal de Metralha. Essa notícia como tem que ser dada hoje, então vai ser dois vídeos que vão sair. Vão ser os vídeos da Caixa Misteriosa e esse daí, só que da Caixa Misteriosa saiu antes e esse daqui vai sair depois, tá ligado? Então hoje, para você que tem o PUBG aí na Steam aqui, estou com a matéria aberta na mão aqui porque eu não consigo falar a matéria, né? Mas é o seguinte, a matéria fala sobre o mapa, né? Que vai estar agora o Sanhok. Ou é Sanhok? Sanhok ou Sanhok? Eu vou estar perguntando para o Google Tradutor aqui, mano, porque ele sabe pra caramba. Vamos ver o que ele fala pra gente? Porque assim, se ele falar pra gente o que é certo, eu vou estar ligado. Então, qual que é o mapa aí, cara? Sanhok, 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 Sanhok. É Sanhok, pronto, gringa, fia de rapariga. Caraca, perdiu a cabeça. Mano, o Sanhok perdeu a cabeça, cara. O bagulho aqui vai meio complicado. Ué, quem sou eu? Briga, briga entre elas. Não vou nem me meter, cara. Vou nem me meter, tá ligado? Mas vamos lá. O mapa é o Sanhok, né? O Sanhok, conhecido anteriormente como codinome Savage. A partir de você ter instalado aquele PubTest Server, você vai conseguir estar jogando esse jogo maravilhoso. Não, jogo maravilhoso não, mas sim o mapa, né? Que o Sanhok vai estar oferecendo pra vocês. Eles estão ainda em fase de desenvolvimento, ainda não foi divulgado a data ainda dele ir para o oficial. Mas até agora, no momento, sabemos que o mapa já está sendo disponibilizado a partir de hoje. Agora, ó, dia 10 de maio, a partir das 23 horas, horário de Brasília. Horário! E dia 11 de maio, às 3 horas da manhã, horário de Portugal. Se você é de Portugal e tá vindo de jogar, é esse o horário, tá? E acaba dia 14 de maio, às 8 horas da manhã, horário de Brasília. E dia 14 de maio, às 12 horas, no caso, meio-dia, né? Horário de Portugal. Aqui tem alguns modos disponíveis que vão estar disponíveis, né? Os jogadores poderão experimentar solo do squad. E ambos os modos, TPP e FTP. No caso, é primeira pessoa e terceira pessoa, né? E nos seguintes regiões, NA, EU e AS, né? Então, o mapa se chama Senhok, as alterações foram feitas, algumas alterações de itens, né? No caso aqui, as alterações de equilíbrio de armas, existem atualização, hashtag 12 foram aplicadas, também nessa versão do mapa Senhok. Foi ajustado o equilíbrio de itens do mapa Senhok. A quantidade de itens que o jogador tem disponível no mapa foi aumentada, no caso, vai aumentar um pouquinho mais de itens, né? E, no geral, a quantidade de ARS no mapa foi aumentada também. A M416 tem menos probabilidade de aparecer no mapa, mas, no geral, a sua quantidade no mapa é similar. Ela é similar ao que vocês já estão acostumados, né? As armas 16A4 e AKM vão aparecer com mais frequência. Quer dizer, essas armas, se você já tem um pouquinho mais de intimidade, aquela coisa assim, um pouquinho mais, vocês vão conseguir estar jogando de boa com essa arma, né? Antes de entrar no avião, os jogadores poderão agora encontrar maçãs no seu inventário e atirá-las nos adversários. Quer dizer, vai ter um pouquinho de maçã para você estar jogando, camarada. Toma aí, filha da mãe, toma aí a maçã no pé da orelha, o bagulho vai ser louco, tá? Então, basicamente é isso, né? As regras da zona vermelha foram ajustadas. De modo geral, nas zonas vermelhas já não vão aparecer dentro de zona segura. Quer dizer, você está dentro da zona segura lá e tal, de boa sossegadinha, aí, de repente, aparece aquela zona vermelha. Ah, bombardeio, pá, o bagulho ficou no louco, não vai aparecer mais, né? Então, vamos lá, no círculo branco. Poderão existir exceções quando o círculo azul estiver muito próximo. Quer dizer, o círculo azul está próximo da área segura e aparece ali perto da zona branca com a zona azul e tal, fica aquela bagunça, aquele rebostei do caramba, mas pode aparecer, né? Nunca se sabe, você pode ser contemplado com isso. E também, com essas alterações, será mais arriscado para os jogadores permanecer fora da zona segura. Quer dizer, o bicho vai pegar mesmo, cara, né? Eu vou tentar colocar a imagem, mas eu acho que eu não vou conseguir colocar a imagem aí, porque vai ser meio difícil, né? Veículos. Adicionado design alternativo para o aquarial. O aquarral. Raial. Aial. Ha! Eu não sei falar esse negócio aí. Mas vocês sabem o qual é que é, né? Adicionado ponto de aparecimento de aquarrais. Aquarraus. Em motos perto da caverna. Eu não sei falar esse negócio aí. Tá ligado, né? Os nomes de algumas áreas foram alteradas, né? Algumas áreas aí que vocês já estão acostumados, já foram alteradas também o nome, né? Que nem no caso aqui, é... Manufaq. Sabe, sabe, sabe? Ha! Oh! Não sei falar esse negócio aí, mano. Ah, já tem... Foi alterado... Foi alterado alguns nomes, né? Os jogadores voltaram, não nesse nome, mas em nome similar. No entanto, fomos forçados a alterar o nome para Paradise Resort para as razões legais. No caso, alteração de mapas, entre outras coisas, né? Tem algumas coisas aqui que ficou bacana, cara. Eu tô olhando algumas fotos. Vou tentar deixar as imagens aí pra vocês verem, né? Pra vocês terem alguma opinião do que vai acontecer. Mas tem muito mais outras coisas. Os burgos foram consertados. Algumas outras coisas foram melhoradas, né? Problemas conhecidos, né? Que o pessoal já tava tendo. Também foram corrigidos. E, mano, vocês vão testar tudo o que pode a partir de hoje, né? A partir de hoje, às 23 horas da noite, né? Vocês vão estar conseguindo isso daí. E às 3 horas da manhã no Portugal, né? No caso, Portugal. Então, tamo junto aí. Espero que vocês tenham gostado da informação. Espero que eu tenha passado tudo. Mas é o seguinte. Eu vou deixar uma breve descrição aí com o link, né? Pra vocês estarem assistindo, não. Olhando. E vendo o que mudou, o que não mudou. E podendo ler em primeira mão, tá? Porque vocês são conhecedores melhores e o Team Meta não conhece muito do PUBG. Mas tamo junto aí, é nóis. Valeu, MetaGamer. Mais um vídeo pra vocês. Informação sempre.